Fala pessoal, como vocês estão? De boa? Eu tô de boa Hoje eu vim aqui trazer um joguinho aqui bem conhecido aí Pelo menos no meu meio, né? Que eu não sei que meio que eu tô Mas ele é bem conhecido aí Entre a rapaziada que eu geralmente converso E o nome dele é American Dad Ele veio da série americana, né? Não sei nem se é americano, se é estranho aí Mas tá tudo tranquilo Então, vou apresentar aqui pra vocês como é que é o jogo E pra frente aí, né? Nos demais dias eu vou tentar trazer uma série dele aí, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer Então, aqui tá, né? A minha casa do Roger Eu tenho esse pelotão aqui, né? Ele é um pouco fraco Pra minha Sala de crise Que é essa paradinha aqui, né? Ele é um pouquinho fraco, mas a gente tá tentando upar ele aí Aí, né? Aqui, ó Item do evento passado Bem fraco, né? Pelo nível dele Aqui tá o meu baú, né? Alguns adesivos aqui Incrível E O resto aí dos meus bonequinhos Bonequinhos Então Aqui é o mapa, né? Onde você Pode Atacar outros players E Eu vou tentar fazer um ataquezinho aqui Pra vocês verem como é que é Mas eu já Atraquei quase todo mundo Não sei se vai ter alguém Fraquinho aqui, né? Pra fazer feio Aqui, achei Não é muito uma Um ataque Bom a se fazer, né? Porque Tem uma Quantidade baixa de Itens, ó Como vocês podem ver aqui E No momento eu não quero subir muito de troféus, né? Então Vamos atacar eles aqui pra vocês verem Um ataquezinho bem fácil Como vocês podem ver Bem fácil Vamos lá É É, galera Vocês podem estar comentando aí também Dicas de vídeo Dicas do que vocês querem saber, né? Eu sou um pouquinho novo aí, mas O que eu sei eu posso compartilhar com vocês E o que vocês sabem vocês compartilham comigo Aqui tá o meu perfil, né? No momento eu não tenho Um 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 É isso aí, esses daqui foram os itens do evento, se vocês observarem, os hologramas, muito bom para se falar né, essas abóboras aqui também, eu não estou pretendendo abrir agora, porque se eu abrir agora eu vou desperdiçar muitos itens né, então vou deixar para depois, então é isso aí galera, o vídeo foi esse, uma apresentação do jogo mínima aí, e já já eu trago mais para vocês, valeu, tamo junto galera, fui!